Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio nesse vídeo aqui de contar uma situação que é inegável, a gente precisa falar. O Grêmio já contratou oito, pode ir para o seu nono reforço e ir na Libertadores da América, tem duelo daqui um pouquinho contra o Fluminense em agosto? Pois é, só pode escrever cinco jogadores, cinco nomes e isso obviamente está dando uma dor de cabeça na verdade para o Renato, direção e companhia para o que pode ser feito. Bem gente, a Comebol libera uma lista de cinquenta nomes para qualquer clube do futebol brasileiro, enfim, qualquer um que for disputar a Libertadores na verdade pode escrever cinquenta nomes. Desde a pandemia aumentaram, antes era uma lista de vinte e poucos, aí passou para trinta e poucos, agora está cinquenta, beleza. Só que tem o seguinte, depois só pode ir trocando conforme as fases avançam. Quando tu faz a primeira fase, a fase de grupos, é aquela primeira lista inicial. Quando tu passa para as oitavas, tu pode trocar cinco nomes. Quanto passa para as quartas, três nomes. Quanto passa para as semes, três nomes. Só que agora o Grêmio contratou oito reforços e está olhando o nono, que é um lateral esquerdo. Já falei sobre a chance do Alexandre, falei que tentaram o Arthur e tal. O Grêmio pode ter uma nona contratação nessa janela agora que abriu no mês de julho. Só que desses nove, vamos confirmar que oito, oito já estão aqui. Desses oito, pode ter um nono, mas vamos lá, desses oito, só pode escrever cinco contra o Fluminense. Se passar para o Fluminense, aí abrem mais três vagas. Aí inscreve ao natural. Mas se, por exemplo, contratar um lateral esquerdo, já vai ter que fazer uma escolha. Vamos lá, para os oito nomes que estão contratados até agora na janela. O goleiro Rafael Cabral, que acho que esse aqui está praticamente certo que dança. Jemerson, zagueiro, que ainda está todo mundo aguardando para jogar. Rodrigo Caio, também com muitas lesões, mas esse já ficou mais à disposição. Edenilson, está sempre jogando, mas né. Aravena, que foi apresentado agora há pouco pelo presidente Alberto Guerra e tudo mais. Monsalve, meia colombiano. Arezzo, centroavante uruguai, já estreou bem, fazendo giro e tudo mais. E o Bright White, que está confirmado como reforço gremista. Oito caras para cinco vagas. Vamos lá, o Rafael Cabral acho que sai. O Jemerson acho que eu colocaria, tá. O Jemerson colocaria, Rafael Cabral não. Acho que o Rodrigo Caio, pela questão da lesão, vai bailar. O Edenilson eu acho que vai bailar. O Aravena, o Monsalve, o Arezzo e o Bright White eu acho que vão. E aí, fica assim. Vamos lá, Jemerson, zagueiro. Aravena, Monsalve, Arezzo e Bright White. Tira desta lista Rafael Cabral. Tira desta lista o Rodrigo Caio. E tira desta lista o Edenilson, que fica para uma próxima. É a situação do Grêmio. Tem Grêmio e Fluminense na metade do mês. 48 horas antes desse jogo, tem que mandar para Comebol. Olha, estão aqui as minhas cinco trocas. Lembrando, Rafael Cabral, goleiro. Jemerson, Rodrigo Caio, zagueiros. Edenilson, volante. Aravena, atacante pela direita. Na verdade, pela esquerda também. Ele é atacante de velocidade. O Monsalve, que é meio campista centralizado. Arezzo e Bright White, dois atacantes ou dois centroavantes. Desses oito, cinco ficam e três caem fora. Só esperando uma possibilidade de caso o Grêmio passar para as quartas de final da competição. A lista do Grêmio tem 48 nomes. Alguém vai dizer, mas a lista tem 48. Podem escrever 50 nomes pela Comebol? Pois é. Escreveu 48, o problema é teu. Não dá para completar. Não tem como colocar no lugar. O Grêmio vai ter que substituir dentro desses 48. Dentro desses 48 tem jogador da base, tem jogador que já saiu, tem um monte de coisa. O João Pedro Galvão não está mais à disposição. Então é bem tranquilo de fazer a troca. O problema é que só podem cinco e o Grêmio contratou mais. Este é um dos, vamos dizer assim, efeitos colaterais de se contratar só nesta janela agora da metade do ano. Mas enfim, é uma outra história. É uma longa conversa que a gente precisa ter até sobre as possibilidades que o Grêmio tinha no mercado de transferências. Só se abriram agora. Beleza? Beleza, basicamente isso que eu tinha para dizer, mas antes eu tenho que tirar o toque também. Já pagou o teu IPVA? Licenciamento, multa, está tudo certinho? Tu sabe que se os caras te pararem numa blitz vai ser uma bronca danada, né? A Zapay está aqui para te ajudar. É um aplicativo que é completamente gratuito para tu ter no teu celular e consultar pela placa tudo que tu está devendo para o governo. Às vezes aparece até multa que o cara não sabe que tem. Lá na Zapay tu consegue parcelar tudo em 12 vezes no cartão de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no cartão. Ah, mas é mil conto num talagaço do IPVA. Ah, calma, parcela suavemente e suaves prestações ao longo do ano. Vai ficar mais fácil. Outra, usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora desse pagamento. Baixa aqui na descrição ou no primeiro comentário vai ter o link. Vai ter também o código promocional que tu vai usar na hora do pagamento. Eles vão te pedir um código, tu vai dizer que sim. E paguem 12 vezes no cartão, vai abrir a possibilidade lá. Eles são credenciados ao Detran e podem fazer isso para você, torcedor do Grêmio ou espectador que está aqui acompanhando. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.